Reforço no combate ao narcotráfico. Foi aberta a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. A ideia é criar um plano nacional que una repressão ao crime e apoio ao atendimento do usuário de drogas. No lançamento, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo vai continuar apoiando a Polícia Federal nesse trabalho. O encontro de autoridades para falar sobre políticas de dependência química e fazer um balanço das ações de prevenção e combate às drogas no país. Segundo a Polícia Federal, no ano passado foi registrado um recorde com a destruição de cerca de 3.400 toneladas de pés de maconha. A quantidade supera a marca dos últimos dois anos. Foram apreendidas ainda 98 toneladas de cocaína e 223 toneladas de maconha. A Polícia Federal apreendeu também mais de 630 milhões de reais em bens do tráfico de drogas. Entre os assuntos que vão ser tratados na Semana Nacional de Políticas sobre as Drogas, estão as formas de reprimir não apenas o tráfico, mas quebrar a cadeia de capital que mantém esses crimes. Atacando esse fluxo financeiro, o Ministério da Justiça acredita que é possível reprimir na fonte o tráfico e outros crimes ligados às drogas. Começamos a migrar também para a questão da lavagem de drogas, da lavagem do tráfico de drogas. E chegamos a cifras milionárias. Pretendemos bater esse ano o recorde de um bilhão de bens apreendidos. Nosso projeto é transformar a Senad num grande gestor de bens apreendidos, não apenas do tráfico de drogas, mas também da corrupção, de toda espécie de lavagem de dinheiro. E aí sim, colocar para o fundo específico, que hoje é o fundo que trata dos bens arrecadados do tráfico. Com os debates da semana, a pretensão é a criação de um plano nacional de políticas sobre drogas. Desde abril do ano passado, o Brasil trabalha nessa política, com foco na repressão ao narcotráfico, apoio aos usuários em comunidades terapêuticas e na prevenção ao uso de drogas. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o governo federal dará o apoio necessário para que a polícia federal continue com o trabalho de repressão. Com o trabalho de todos nós, com a boa vontade do governo e a nossa em servir ao Brasil, creio que nós podemos continuar, por intermédio de vocês em especial, dando boas notícias à nossa sociedade.